Olha só, você fica horas e horas na piscina ou na praia, tentando pegar aquela corzinha assim, ó, pra ficar super bronzeada? Muitas vezes dá errado, né? A gente fica vermelha, arde tudo, que a gente não consegue nem dormir. Mas sabe que você pode já chegar na praia com a corzinha dos seus sonhos? Olha só, dá só uma olhadinha. Que mulher nunca sonhou em ter aquele bronzeado dos sonhos, hein? Pensando nisso, diversas técnicas de bronzeamento foram criadas. Uma delas, e a queridinha das mulheres, é o bronzeamento natural. É um bronzeamento natural ao sol. Então pode ser feito com o biquíni da cliente ou com o nosso biquíni que é descartável. Aí a gente vai passar um ativador de bronze e explorar o sol de 20 a 40 minutos de cada lado. Depende da cor da cliente, depende do tom de pele. A técnica permite que a cor do verão venha com tudo, mas sem os processos agressivos do sol. Ou seja, sem ardência, sem vermelhidão e com muita saúde. Geralmente as mulheres chegam aqui e falam Ah, eu fiquei vermelha na praia, fiquei ardida, tô descascando. E aqui não acontece isso porque a gente cuida da pele, a gente passa o protetor solar antes de começar o bronzeamento, a gente cuida a hora que ela tá no sol, a gente vai virando pra queimar as laterais, frente, costas. Pra que isso aconteça é muito simples. A empresária Larissa explica que o processo é rápido e também prazeroso. É, a cliente vai chegar aqui, a gente vai montar o biquíni com a fita adesiva, né, de acordo com o que a cliente quer. Se ela quer um biquíni maior, a gente vai montar um pouquinho maior. Ah, quer menor? Vamos montar menor. Tem gente que faz top less também, então do jeito que a cliente preferir. Aí nós vamos passar o protetor solar no rosto, nas tatuagens. Tem cliente que tem alguma mancha, não quer pegar só, a gente passa o protetor também. Depois vamos passar o ativador de bronze no corpo todo da cliente. E vamos pôr a cliente no sol de 20 a 40 minutos de cada lado. É o momento de... pra elas relaxarem mesmo. Gente, vocês viram, né? Eu adorei. Olha só, eu devia ter feito isso antes também. Agora eu vou tirar, acho que uns diazinhos do carnaval pra praia. E vocês viram que eu sou super clara também. Vou ter que fazer, aderir a esse bronzeamento natural. Vocês viram? Fica muito legal, né? Porque fica com a marquinha, né? E que mulher que nunca sonhou, né? Em ficar assim, toda bronzeada. E essa técnica aqui é totalmente natural. Ela é super segura. Então fica mais fácil ter a cor do verão. Eu falo assim, que eu vou pro sol, eu fico toda manchada. Eu realmente não consigo tomar sol. Então, pessoas que têm a pele mais clara assim como eu, é uma técnica bem legal. Vou também experimentar, achei super legal. Aí conheci, dizendo que fico até com marquinha, né?